Eu namoro meu sobrinho É claro que Eu namoro meu sobrinho Ah, entendo, já vi alguns Normal, é tranquilo, gente E é óbvio que as pessoas E é óbvio, gente É óbvio, vocês não entenderam porquê Vocês estão em dúvida Se é óbvio, é óbvio, gente, é óbvio Que Sempre pergunta se a nossa família aceita de boa Das situações mais estranhas que eu já vi Essa tá em sexto Enfim Deixa eu entender essa árvore genealógica Desistir Eu namoro meu sobrinho Que naturalidade, né É óbvio que o meu pão É o meu sobrinho Oi? Não, gente, sem militância também Eu sei que vocês não aguentam mais eu falando sem militância Mas é que realmente, gente Sem militância aqui Eu namoro meu sobrinho Então, a irmã dela tem um filho Ela namora o filho da irmã Meu Ou do irmão, né, pode ser do irmão também Sobrinho Fim dos tempos, meu, viu Fim do mundo Bem que o povo da igreja fala Fim dos tempos, meu, viu Fim do mundo Bem que o povo da igreja fala Vou dar uma explicação aqui um pouco melhor E rala O irmão tem um filho Ela tem um irmão E esse irmão tem um filho E ela namora o filho do irmão Meu Deus, gente Eu namoro meu sobrinho E é claro que eu já escutei diversas vezes Vocês sabem que vocês não podem ter filhos, né? Eu tô em complexidade de choque Que somos parecidos Nossa, por que será? Eu não tenho nem ideia Por que será que você ouviu isso? Eu não sei o nem o porquê Será porque ele é filho do seu irmão? Será? Eu tô em dúvida Eu namoro meu sobrinho E é claro que a dúvida de muita gente é Ela consegue normalmente com ele? Só pode ser fico, não é possível Paguei meu vitrônico e fala Eu sou a mulher do meu sobrinho E é claro que ele não me chama de ti O fetiche de são esses Eu namoro meu sobrinho E é claro que as pessoas sempre acham Que é, gente Eu acho E você aí de casa? O que acha disso? Hein? O que acha disso? Você aí de casa? Eu namoro meu sobrinho E é óbvio que não ligamos pra opinião de ninguém Até porque se não fosse isso Você tava postando em outra plataforma Não no TikTok, né? Oi, bestis Tudo bom com você? Nossa, no começo do vídeo Ela falou igual aquela menina Que fez a cirurgia na voz E começou a falar Janeiro, fevereiro Mar... Abril, maio Janeiro, fevereiro, março Janeiro, fevereiro, março, abril Igualzinho, igualzinho Igualzinho Vou até botar de novo Oi, bestis É a mesma pessoa Eu tenho certeza que são idênticas Clones Trocadas na maternidade Eu quero ver esse sobrinho Primeiramente Assim, tipo Ela não parece ser muito velha Ela é nova Deve ter 20 e poucos anos 30 no máximo, estou não Se é o irmão dela O irmão também não deve ser tão mais velho Então, tipo, o irmão teria o quê? Sei lá, 40? Se ele teve o filho com 22, 23 anos no máximo Quantos anos tem essa pessoa? Esse sobrinho? 18? Tá muito estranho Outra coisa Não Não, não, não Não, non, não Não, não, não Gente, 8 bilhões de pessoas no mundo 4 é homem Não Não consigo aceitar Não consigo Não aceitarei E não tolerarei Entrou pra análise O TikTok analisou Mas não liberou no ouvido E aí Vim aqui gravar outro Ai, não tenho nem Nem sei Por quê? O que será, né? Nossa, não sei Por que será que isso aconteceu? Né, menina? Por quê? Eu não tenho ideia Pra vocês, explicando Tudo de novo Beixes, o que que acontece? Eu tenho um irmão, ele é o irmão mais velho Somos filhos da mesma mãe E de pais diferentes Não deixe de ser estranho Será pra ficar menos esquisito? Não fica não Não é porque é meio irmão que você pode namorar O filho dele, tá certo? Tá jóia? Ele é meu irmão por parte de mãe E aí, Beixes, o que que acontece? A gente morava em São Paulo, tá? Meu irmão Meus pêsames, né? Respira mal, com certeza deve ter uma bronquite Um problema respiratório Bom, ali dos 15 pra 16 anos Ele acabou engravidando uma moça Que idiota Tá vendo, gente? Já entrando o pó desencapado É isso que tá Sua irmã vai começar a namorar seu filho, tá? Se previne não, pra você ver Ele engravidou ela Ela ganhou Ele chegou a conhecer a criança Bem pequenininho Porém, os dois acabaram se distanciando Não faço ideia De Por qual motivo foi Porém, eles se distanciaram O relacionamento não deu certo E aí, eles se distanciaram Até que Minha mãe decidiu vir embora Pra BH E aí, se meu irmão já tava distante do filho dele Ficou três vezes mais E desde então Nunca mais Meu irmão teve notícias Do filho dele Até que ele vai ter Uma grande surpresa Porque estou pingando de sono Estou pingando de sono E estou passando um pouquinho de mal Mas, tudo bem É... E aí, viemos embora Pra BH E meu irmão nunca mais Teve notícias do filho dele Se passaram cinco anos Dez anos Quinze anos E nada, gente Nada A única coisa que sabíamos Era o nome do meu sobrinho E que ele era Um ano mais velho que eu Eu vou fazer 20 esse ano E ele tem 21 Ah, tá Ela é muito nova Nossa, eu dei 30 anos pra ela Que na minha cabeça faz sentido Então a única coisa que sabíamos Era isso Que... O nome dele E se eu tinha 15 anos Ele já estaria com 16 Tá, ele é um ano mais novo que ela Entendi E aí, bestes Não, menino não é mais velho não Menino é mais novo Um ano mais novo, gente Não Ele é mais velho mesmo Nossa, que burro Era um ano mais velho que eu Ah Nossa, gente Eu quero ver a imagem desse menino E ele tem que ser lindo Nossa, mas ele tem que ser assim Deus grego Pra você topar um incesto Gente, esse cara tem que ser saboroso Tem que estar pingando mel Eu já vi ele aqui Mas eu não vou mostrar por agora Vocês vão ter que aguardar 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos E nada, bestes Nada Ninguém tinha notícias do menino Se passaram simplesmente 19 anos 19 anos de nossas vidas Até que um belo dia O meu irmão recebeu uma ligação De um primo nosso Falando que tinha encontrado O meu sobrinho Meu irmão ficou super feliz Óbvio, né Depois de 19 anos Ter encontrado o filho dele Assim como a família toda De volta pra minha terra O Gugu quebrando tudo No novo quadro dele Muito feliz E desde então Começamos a trocar mensagem Pelo WhatsApp A gente conseguiu o contato dele As redes sociais E tudo mais E trocando depois Bem mais do que redes sociais Mensagens, né Detalhe, gente Ele trabalhava pro Washington Brasileiro, tá? Eu não sei nem quem é o Washington Ainda mais o Washington Brasileiro Tá complicadíssima A minha situação aqui, viu? Me ajuda Muita gente aqui já sabe Que eu abri uma live ontem E o pessoal tava falando sobre isso Tava? Quem é o Washington? E por que esse Washington Tem uma versão brasileira? Alguém sabe me dizer? Motivo? Cantor? Nossa, o maior nome é de padre, né? De pastor Ele trabalhava pro Washington E aí a gente Depois de encontrar ele, né? Ela falando como se o Washington Então fosse assim A Dua Lipa Todo mundo conhece A Madonna Gente, o Washington Vocês não conhecem o Washington? Pelo amor de Deus O Washington é conhecidíssimo aqui, gente Na vizinhança Tivemos esse contato pelo WhatsApp Por quê? Ele trabalhava viajando E aí show E aí viagem Não tinha como a gente se ver Então a gente sabia Que aquele contato ali Por WhatsApp Seria por bastante tempo O meu irmão também, né? Ficou ciente disso E tudo mais E aí, amigas A gente sabia que E que hora que entra o Washington? Eu quero muito saber, gente Cadê esse Washington? Tô completamente indignado Eu quero saber quem é esse cantor Contato ali por WhatsApp E tudo mais Seria por um bom tempo Porque ele trabalhava viajando E era muito show Agenda cheia E aí seria muito difícil Da gente se ver pessoalmente Mas a família inteira Já estava super feliz De pelo menos ter aquele contato ali com ele Ele sempre ligava Nossa E ela tava muito mais feliz Do que qualquer pessoa da família Até porque ela ia dar pra mim Tô mentindo? Não tô mentindo São fatos, gente São verdades Dolorosas São Mas são verdades Verdades que matam Verdades que ferram Verdades que torrem Verdades que amargam Também que eu não sou cantor Só o Oscar que canta Então a gente tava sempre próxima dele E já tirando a dúvida O Oscar É a Madonna do Forró E aí todo mundo pulou de alegria Porque seria a oportunidade Da gente conhecer meu sobrinho A Lady Gaga brasileira Oportunidade de conhecer o meu sobrinho 19 anos depois A Adele Que você dança sim Da gente nunca ter notícias dele Não saber o que ele andava fazendo Como que ele era Estamos muito felizes Que seria a oportunidade de ver ele 19 anos depois E aí Chegou o dia Do Oscar Vamos fazer o show aqui em BH Bestes Fomos todo mundo muito feliz Meu irmão super feliz Esbanjando alegria Numa ansiedade que só Minha mãe também Todo mundo tava muito feliz De encontrar ele 19 anos depois A gente não conhecia ele Então Foi algo surreal Chegamos lá Nem eu conheço Eu gostaria de conhecer Né Por favor Vocês falam tanto dele Quero saber quem é esse Gente Virou com gida Foi conseguido pegar A própria tia Ih Bestes Na hora que eu vi ele Pra mim Ele é mil vezes Mais bonito pessoalmente Logo logo A gente vai ver As fotos E aí Na hora que eu vi ele Ele tava muito cheiroso Meu coração já Deu uma acelerada Porque Cheiroso pra mim Já ganha meu coração E aí Ele tava muito cheiroso A gente se cumprimentou Que isso Preconceito com mendigos Se fosse um mendigo lindo Mendigata A Eliana tinha um quadro desse É preconceito Tá De denunciar Se abraçou E tudo mais Eu brinquei com a minha irmã Falei com ela Nossa Será que é pecado Eu querer pegar Meu sobrinho É Mas fazer o que Brincando Assim Brincadeiras bobas Gente Gostosas Gente Brincadeiras Coisas assim De tia mesmo De tia De Sabe Eu não falei Brincando Gente Porque eu sempre Fui Assim Meio Mas eu não falei Brincando Eu Loucura Na hora que eu vi ele Eu fiquei assim Afim Porém É óbvio Que isso nunca ia acontecer Porque na minha cabeça Ele também ia achar Um absurdo Assim como vocês Que estão E assim nasce o incesto Como uma planta Você rega E ela vem Desabrocha Gente É lindo E aí Eu comentei com a minha irmã Nossa Será que é pecado Eu querer pegar Meu sobrinho Ele é muito lindo E tudo mais E tal E a todo momento Minha irmã levando Na brincadeira Tá gente Porque Ela nunca É mas como que leva a sério Você falando pra sua irmã Ai irmã Tô com uma vontade Assim tão louca Um desejo Que desejo Meu sobrinho de sangue De primeiro grau Eu imaginava Que eu iria pegar O meu sobrinho Então a todo momento Ela levando a brincadeira E rindo E nós brincando Enfim Até que Minha irmã Simplesmente Contou Pra ele Lúcida né A única pessoa da família Que tá batendo bem ainda Aí vestes O que que rolou Minha irmã Chegou pra ele E contou Ah Ela achou Ela esperou Que haveria Como se fosse Assim um pingo Uma nota Um negocinho Assim ó De lucidez Não houve Né Não teve Ela simplesmente Chegou pra ele E falou assim Olha Sua tia Tá querendo te pegar Tá de olho Meu Deus Que papo estranho Toto do caralho Papo torto Toto do caralho Ai Papo estranhíssimo Sem você Cuidado hein Só que assim Gente A todo momento Ela levando a brincadeira E tal Até porque Ela não achou Que teríamos coragem E eu achei Que nunca aconteceria Porque eu achei Que ele ia Coragem existe Noção Aí já é outra história Eu achei Meio doida também Tanto que eu falei Pra ela Sem intenção Dela contar pra ele Mas aí Tipo assim Na brincadeira Ela falou Ó Sua tia Tá de olho Não sei Cuidado E aí Beleza Passou Curtimos o show É Ficamos ali Um momento em família E tudo mais Que momento em família Né Que família unida E também Muito oriçada Né Ficamos ali Um momento em família E tudo mais Não é possível Voltei pra ver de novo Porque eu não tava Acreditando Um momento em família Antes dela Comer o sobrinho Que ela deixou Sempre bem claro Ela não deixa A gente esquecer Ela não só faz incesto Ela quer que a gente Saiba que é incesto E depois Quem sentou Foi ela E outra coisa Depois que foi Bem fundo Faltou A seguinte frase Bestes O querido Ela e o sobrinho Falou bem assim Com a voz bem grave Bestes O querido Simplesmente sentou Do meu lado Olhou no fundo Dos meus olhos E soltou A seguinte frase Eu já sei de tudo Tá Você acha que eu nunca Pensei nisso também Disputa Quem é pior O sobrinho Ou a ti Eu não sei Deixa aqui nos comentários O que você acha disso E você é de casa O que acha disso Por favor O que acha disso O que você acha disso E você é de casa O que você acha disso Naquele momento Eu fiz essa caricatura E depois Deu pra ele Bem gostoso Que história linda Romântica Bestes passou o show Ele foi embora Até porque ele estava aqui A trabalho E simplesmente Cada um do seu canto Eu achei que seria Só um surto ali De momento Tipo O contato à primeira vista Se interrupção Os assuntos Já não estavam mais Tão de ti e sobrinho Até porque Você estava pegando ele Né Bestes Estou gravando o vídeo No mesmo dia Por isso que eu estou Com a mesma cara de derrota Com a mesma roupa E com o mesmo turno Foi só isso E pronto Ele foi trabalhar E a gente foi Curtiu o show E aí fomos embora E ficou por isso Mas sabe o que eu penso Gente Tipo Essa mulher não trabalha não Porque geralmente Quando você posta Essas loucuras Você fica meio que Marcada no mercado de trabalho Tipo Você vai tentar um emprego Entrevista A pessoa vai ter visto Provavelmente o seu vídeo Porque é um assunto Muito polêmico Obviamente Iria viralizar Muita gente Ia ver Milhões de pessoas Iriam ver O que você faz depois? Faço pique Porém Quando ele foi embora Os nossos assuntos Já não estavam mais A gente tinha sobrinho Já estava mais assim Não sei o que lá Não sei o que lá E aí gente Começamos a trocar mensagem No whatsapp E tudo mais Até que um dia Surgiu uma folga No Washington De simplesmente Quatro dias E o querido Me mandou uma mensagem Estou indo passar Quatro dias Na sua casa O querido Veio passar Esses quatro dias De folga Na minha casa E aí Bess O que que aconteceu? Nesses quatro dias Foi tipo assim A felicidade da família Meu irmão estava muito feliz De 19 anos depois Ter encontrado o filho dele Minha mãe também E gente Pra comemorar Pra comemorar Essa alegria Sem fim Aí ela foi lá E pegou o filho dele Gente Pra complementar É uma alegria Que ela transborda Gente É uma alegria Eu não vou nem entrar Em detalhes De tanta alegria Que é Dela Estava todo mundo Muito feliz E nesses quatro dias Acabamos ficando E aí Bess Acabamos ficando A gente ficou Nesses quatro dias Chegou o dia dele ir embora Porque nem tudo Era uma maravilha Chegou o dia dele ir embora E todo mundo ficou assim Muito mal Muito mal Por que será Ai eu não tenho nem noção Do porquê Ai eu sei não Nem sei Não tenho nem ideia Do porquê Não mesmo Bess Porque tipo assim 19 anos Sem encontrar uma pessoa E aí você tem que Despedir dela de novo E não sabe quando Que vai vir de novo Então Não Não Mas vai ver bem mais Dessa vez É Você tá pegando ele Aí é mais rápido Todo mundo Ficou muito triste Todo mundo ficou Muito triste E aí É No dia que eles Estavam indo embora Ele falou pra mim Assim Relaxa Que mês que vem Eu volto Porém Eu acreditei No que? Não acreditei não É Eu achei que era Tipo assim Ele falou isso Só pra tranquilizar E tal Por quê? Ele trabalhava Fazendo show Ele não tinha noção De quando seria A próxima folga dele Então é muito corrido E aí Eu imaginei Ah Esse Essa história De amor Acaba Eu imaginei Comido né A gente Se pegou Porém É Vai ficar por isso Agora ele vai embora E Não vai Um incesto Mas um incesto rápido Gente Um incesto assim Coisa passageira Coisas Coisas de Não vou entrar em detalhes Tipo Matamos nosso desejo E pronto Até gente Que se passaram Um mês E o Divo Simplesmente Me mandou uma mensagem Falando Estou indo morar Com você Nossa Fique Fique com certeza É Fique Fique Já não tava acreditando Muito antes Mas agora É Fique Ele foi morar Lá em casa Depois de um mês Que a gente tinha se conhecido E Foi morar lá E aí ele Começou a trabalhar Saiu do Austin E aí Começamos uma rotina Totalmente diferente Nós dois Quando estávamos com Um mês Que ele estava morando Comigo Ele me pediu Em namoro E eu Óbvio Aceitei Se fosse verdade Obviamente A gente não acha que é Mas eu vou tratar Como se fosse Você colocou Dentro da sua casa Uma pessoa Que você não conhece Que você Nunca viu direito Você viu duas vezes Na sua vida Com um mês Que isso Você tá batendo Não tá batendo a conta Então Nunca mais nos separamos Vamos fazer um ano juntos E é isso A história é essa De como tudo aconteceu Entre eu e meu sobrinho Meu irmão era adotado Que o meu sobrinho Era sobrinho de consideração Que ele poderia ser Um suposto filho Ah E aí Tá vendo Onde ela se pega No pulo Porque ela no começo Falou que o irmão dela Era meio irmão Que eles eram filhos Da mesma mãe E agora ela falou Que o irmão dela Foi adotado Oi? Pera aí Eu vou até ouvir de novo Pra não ver Se eu tô falando merda De como tudo aconteceu Entre eu e meu sobrinho Meu irmão era adotado Tá vendo? Tá vendo? Fanfic ainda mal feita Podre 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 Que o meu sobrinho Era sobrinho de consideração Que ele poderia ser Um suposto filho Da Mulher do meu irmão Mas não, gente É Ele é meu sobrinho mesmo Filho do meu irmão Ah Oi? Não entendi Meu irmão era adotado Que o meu sobrinho Era sobrinho de consideração Que ele poderia ser Um suposto filho Pediu autorização Da Mulher do meu irmão Mas não, gente É Ele é meu sobrinho mesmo Filho do meu irmão Ah, tá Ela tá dizendo que não é adotado E que ela cortou Meu irmão é meu irmão Por parte de mãe Já esclarecendo aqui também Deixa eu pensar Muitas coisas Que vocês me perguntaram Uma outra dúvida Que eu lembrei aqui agora Vocês me perguntam Muito Muito mesmo É se a família aceita E não, gente A família não aceita Ah Por que será? Eu nem sei porquê Eu não tenho a menor ideia Do porquê Do pode ser o motivo Acho que nem se ela Fizesse parte Do restante da família Ela ia aceitar Se fosse uma outra pessoa Pegando o sobrinho Como vocês Que vocês não é nada meu E tão me tacando no rei Brincadeira Vocês são minhas amigas Não é Eu não sou não Mas tudo bem Pode ficar com Deus Gente, é real mesmo Porém não é um conteúdo Que eu quero trazer Aqui pro TikTok Porque eu quero trazer Conteúdo diferente É, gente Ai, não Vocês ficam querendo Que eu fale sobre incesto Toda hora Querem incesto 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 Eu quero falar Outros assuntos Sobre mim Dancinhas Essas coisas Porque esse assunto Não Não acho legal Ah, faz Vai ser bacana Vai ser sucesso Ah, bota um chroma Aqui em casa Eu não tô afim De sair de casa Bota um chroma Aqui Eu entro na frente Faço Uma coisa assim No ritmo da música Vocês entregam pra ela Tudo bem Deseja sucesso Mas Eu sei que muita gente Estava com dúvidas E por isso Eu vim aqui explicar E chegou o momento O momento Mais aguardado Por todos vocês O momento Que todos estavam esperando O momento Que todos esperavam Finalmente Vamos ver o rosto Do sobrinho Ele que foi tão especulado Ele que deve ser Um deus grego Gente Pra ter toda uma cidade De pessoas Ela querer Esse sobrinho Ele deve ser Muito gostoso Deve ser melhor Do que o Caio Castro Provavelmente Mais sarado Do que o Reinaldo Jaqueline Mais interessante Mais interessante Provavelmente Do que O Tony Ramos Com certeza Ah Gente Ele é judiadinho Não vou entrar em detalhes ainda Vamos fazer uma análise Tá Cabelo mal cortado Não tem um corte bonito O cabelo dele Uma sobrancelha feia Com a ponta Parecendo uma pinça Afinando Um bigode de adolescente Dá pra contar Os pelos que ele tem No queixo Ah não Gente Brigou com a família Inteira Inteira Peraí Vamos com calma Aqui ele tá um pouco Menos judiado Sem militância Mas tá com filtro Porque o que? Mudou de etnia? Que isso? Ó Gente Usou o sabonete Da Zera Bank Não Que que aconteceu Nesse meio tempo Né? Ó Nessa foto aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Um peitoral Né? E tudo mais Tirou o bigode de adolescente Melhorou Cortou o cabelo Foi trios Aquele fantoche do ratinho Meu Deus do céu Coitadinho Nossa senhora Gente Acabou de cair da carrocinha O problema dele Não é nem que ele é Muito horroroso Não é horroroso não O problema é que ele Insiste nesse bigodinho dele Entendeu? Achei até que o perfil dele Tá A gente da edição A gente vai ocultar Não vai tá deixando o arroba Pra ninguém tacar hate nele Que não é essa a intenção Mas ó A bio já vem aqui escrito Deus não lhe dar Além de ser judiada em debut Deus não lhe dar O que você pede Ele lhe dar O que você necessita Véio Parece a Agatha Duny Ai Gente Não dá Ele realmente trabalhava Pro Austin Essa balança É verdade Mas gente Não dá Ele pode melhorar Se ele quiser Se ele se dedicar Ele melhora Mas ele é judiado Não tem o que fazer Não é por isso também Que eu tô falando Que você tem que tacar reche Só porque Poxa vida Ele insiste Ter esse bigode De adolescente Né Até porque ele tem 19 anos Então Não é tão bonito assim Porque realmente Eu imaginei Tô aqui liberando pra vocês Uma frustração Que eu tô tendo aqui agora Porque eu realmente Achei que fosse Gente Um galã de novela Ó Sabe Não cumpriu Com as minhas expectativas Eu jurei Que fosse Ser Gente Um modelo De passarela Mas também Gente Também vou Acho que tô pegando Pesado demais Ele nunca me fez Nada demais É só que é meio complicado Eu falo assim Nossa gente Eu acho ok Sexto Eu não acho Ah já que é fique Ai Eu hein Também não é por isso Que eu desejo mal pra eles Tudo de bom pra vocês Que vocês vejam O que vocês estão fazendo Revejo a vida de vocês Mas é que nem eu disse Gente Ele não é horroroso Ele só tá mal acabado Sabe Mete um degradê Um risquinho Tira esse bigodinho Assim Né O aparelho também Se puder ir na dentista Pedir pra ver se Tá na hora de tirar E tudo mais Um hialurônico aqui Bigode chinês Deu uma preenchida Sabe Já dá Uma melhora Já dá um impacto Bacana